Para você que acompanha a página Lira Notícia, bom dia! Mulher destrói apedradas 15 caixas eletrônicos de banco após não conseguir sacar dinheiro. Vemos aí a imagem de um dos caixas eletrônicos que foram destruídos por uma mulher em uma agência bancária. O caso foi registrado por câmera de segurança, flagraram o ataque e a mulher usou uma pedra para danificar os equipamentos. O ataque ocorreu em uma agência do Bradesco e, segundo as informações, todos os terminais ficaram sem operar até serem substituídos. Os clientes presenciaram a ação e deixaram o local assustados. A polícia militar informou que uma equipe foi acionada para o local. Chegando ao local, constatou o fato e foram feitas buscas para encontrar a mulher que fugiu após o delito e não foi encontrada. Segundo a PM, o responsável pela agência bancária foi orientado a registrar queixa na delegacia e solicitar perícia no local. A autoria e a motivação do crime serão investigados pela polícia civil. O fato foi registrado em uma agência do Bradesco, do Banco Bradesco, na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, no recôncavo da Bahia. A mulher aí não conseguiu fazer um saque e acabou se revoltando e destruindo 15 caixas eletrônicos, danificando apedradas 15 caixas eletrônicos após se revoltar por não conseguir fazer o saque. Se a moda pega, como é que não fica? Não conseguiu fazer o saque, se revoltou e foi quebrar os caixas eletrônicos do banco. Tem de tudo. Você pode apoiar a página Lira Notícia enviando estrela. Envia estrela amarela e apoie a página Lira Notícia. Nosso apoio cultural Drogaria Águia. Drogaria Águia, no centro de Varjota, com atendimento farmacêutico, acompanhamento de diabetes, hipertensão e colesterol, consulta farmacêutica, aplicação de injetáveis, autocuidado, emagrecimento, Drogaria Águia. Sua farmácia com atendimento completo em Varjota, telefone WhatsApp 999463100. Lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino Ká, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo em Heriotaba, próximo ao Galpão dos Ferrantes. A qualquer momento, novas informações aqui na página Lira Notícia. Bom dia.